Negócio é o seguinte. Relatório da fraude já foi entregue. A coisa é muito pior. Resumindo, o relatório prova que não foi só nessa eleição. Pensa na revolta da população quando souber que nunca escolheu bosta nenhuma. Lá dentro a coisa está fervendo. A mídia e os parlamentares do Bolsonaro estão ameaçados. Não podem falar nada ao vento. Esses tanques saindo dos quartéis ainda não são para intervenção. Eles estão indo para as fronteiras porque o Lula tem acordo com as guerrilhas dos países vizinhos. Quando Bolsonaro abrir a boca e Lula ver que pode perder a presidência, Lula vai querer acionar as guerrilhas. Daí o exército já estará pronto nas fronteiras, entende? Se o povo desistir das ruas será jogado tudo fora. Provavelmente vão ter que ficar nas ruas pelo menos uns 12 dias. Por isso é importante. Revezar e ajudar, quando e o quanto pudermos. As ruas já estão com multidões. Estão programando uma greve geral no comércio a partir de segunda-feira agora para fortalecer o movimento. Isso deve ser prioridade para todo mundo agora. Muitos ainda estão no sofá de casa como vítimas inertes. Não existirá outra chance, ok? É tudo ou nada. Não desdenhem. Saiba, a Dilma assinou um documento autorizando guerrilhas entrarem no país caso fossem acionadas. Estão entendendo o tamanho da bomba, meus amigos? As favelas estão equipadas e treinadas para invadir a cidade na hora que o papai Lula pedir. Mas o exército estará inteiramente preparado para todos eles. Entendem por que não podemos sair das ruas? Entendem por que Bolsonaro está quieto? Se ele abrir a boca na hora errada as guerrilhas e favelas são acionadas e nós não teremos defesa? Entendem o porquê Lula é contra o armamento? Então, gente, entendam definitivamente. Estamos em guerra. Vou repetir, já estamos em guerra. Vamos fazer a nossa parte. Todos podem ajudar de algum jeito. No mínimo, se vai ficar no sofá, pelo menos coloca o dedo para trabalhar. Peça socorro para o arroba exército underline oficial. Divulguem vídeos, mande nos grupos, incentive o povo ir às ruas. Não é brincadeira. Não vai passar. Não vai passar. Acordem quanto há tempo. Agora máxima atenção às novas regras. É expressamente proibido a partir de agora nas manifestações e redes sociais. Número 1, uso de bebida alcoólica. 2, blusas de Bolsonaro. 3, nossa bandeira jamais será vermelha. 4, dizer Deus acima de tudo. Brasil acima de todos. 5, dizer mito. 6, intervenção militar. 7, intervenção federal. 8, capitão. 9, Jair Bolsonaro. 10, artigo 142. 11, número 22. 12, nada que vincule o Bolsonaro. 7 coisas que podemos compartilhar, falar e clamar a todos. Número 1, SOS Forças Armadas. 2, salvem o Brasil FFA. 3, cantar o hino nacional. 4, bandeira do Brasil. 5, camisa do Brasil. 6, ordem e progresso. 7, lei e ordem. Repassa o mais rápido possível esse vídeo. Essa mensagem precisa chegar nos mais de 58 milhões de cidadãos que votaram no 22. Vale para você que se absteve do voto. Se o barco afundar, você não vai boiar. Vamos lá, comece agora. Curta, comente e compartilhe este vídeo extremamente importante. Assim o algoritmo da rede irá indexar e distribuir a todos. Nosso propósito aqui não são meras visualizações. Estamos lutando pela restauração da lei e da ordem, não só em nosso país, mas também no mundo inteiro. A propósito, o que a nossa imprensa nacional está covardemente ocultando de todos, já está sendo mostrado em todos os jornais do planeta. Por fim, lembre-se. Caso você não faça nada hoje, amanhã será tão grave quanto a sua singela confiança de que não irá acontecer nada do que está chegando aos seus olhos e ouvidos. Jamais subestime a tirania do poder injusto. Muito menos a do poder justo. A pátria amada nos aguarda.